Ela já vem sentando pra mim, vem rebolando gritando meu nome Quatro parede de mulher pra homem, grita bem alto meu sobrenome E no meu quarto ela joga chota, fica de quarto e pede que bota Eu tava na bunda que eu sei que ela gosta, ó que beat salve dois ela imota E vem jogando pra mim, vem rebolando pra mim, vem rebolando pra mim E hoje a menina com o meu irmão, que eu tô cheio de tesão E com a menina com o meu irmão, que eu tô cheio de tesão E vem jogando pra mim, vem rebolando pra mim e rebolando pra mim E com a menina com o meu irmão, que eu nossa amizade E vem seu brilhão pra minha mãe e eu tô cheio de 아침 E puxa que pariu E nós rebolando na roda da erva, puxa a dona jogando ampeira E se tumendo abrolando o que causa impérdia Eu tava do chorinho, eu venho a só pede A patricinha, a paz do chorinho, a paz do machuca Tá sentando pra mim, vem rebolando, gritando meu nome Cato parede de mulher pra pôr, grita bem alto o meu sobrenome No seu quarto ela joga chora, fica de fato e pede quem bota Caramba na bunda que eu sei que é louco pra mim Que sabe coisa de moda O bravo no YouTube é ele, DJ Fiquinha Fiquinha é o bravo, tá ligado né? DJ Fiquinha já pegou a camisa 10 e a faixa de capitão O moleque só lança brava, viu? Quando ela já vem sentou a caminha, vem rebolando, gritando meu nome Quanto parede de mulher pra pôr, grita bem alto o meu sobrenome No seu quarto ela joga chora, fica de fato e pede quem bota Caramba na bunda que eu sei que ela gosta, que vinte só me faze de moda Caramba na bunda também vem rebolando, pintar na minha Gêmeo entre meus irmãos, contou o jeito que eu tô cheio de tido Caramba na bunda que eu tô cheio de tido, cartão Caramba na bunda, me fumou ao seguro ele numa Gêmeo entre minha Gêmeo entre eles, Eles são irrepações Foi maisiale na ronda na reserva, obcebera Andando na roada no reserva, um sacado né jogando larpeira Ejobra na bolada do que causa invejo e a pacicinha fez de pegar Matê você quer ver essa guerra Há, ha, ha, a, ha Do chaká, do chakadona jogando larpeira Ela já vem sentando pra mim, vem rebolando, gritando, meu nome Cato o parede de mulher pra pôr, grita bem alto, meu sobrenome No outro quarto ela joga chora, fica de cato e pede que bota Bala a bunda que eu sei que ela gosta, beat salve 2L e monta